Seja bem-vindo aqui no canal eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você confeccionar esse suplá em crochê o meu suplá tem 38 centímetros de diâmetro e eu utilizei aqui o fio barroco Maxcolor número 6 esse aqui olha foi confeccionado com a cor 4004 e esse mais clarinho foi confeccionado com a cor 1114 foram 120 gramas para confeccionar cada uma das peças e 120 gramas de fio barroco Maxcolor equivale a mais ou menos 140 metros de fio eu utilizei também agulha para crochê 3,5 milímetros e na hora dos cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro na descrição do vídeo vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também link como sugestão de outros modelos que eu tenho aqui no canal são modelos super fáceis e eu espero que você goste do vídeo se você gostar se inscreva aqui no canal se você já está inscrito compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui um forte abraço e boa aula eu vou começar o meu trabalho fazendo o anel mágico mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes que dá certo também para fazer o anel mágico vou deixar uma sobra de fio vou fazer uma volta completa seguro agora eu vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar deixando ele mais próximo do punho vou introduzir a agulha de baixo da primeira volta busco o fio que vem do novelo giro no sentido horário para formar uma laçada na agulha agora por cima aqui da primeira volta vou buscar o fio novamente que vem do novelo e prendo com ponto baixíssimo para formar então o anel mágico mas como eu disse uma argola com 4 ou 5 correntes também resolve após finalizar que o anel mágico vou fazer duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto mais uma corrente para deixar de espaço ou seja fiz aqui três correntes mas se você tem costume de fazer três correntes para da altura do ponto alto então inicia a volta fazendo quatro correntes porque no final precisa sobrar uma corrente de espaço vou laçar o fio na agulha agora pegando dentro do anel mágico vou fazer ponto alto já tenho aqui dois pontos altos então contando com as duas correntes que formam o primeiro ponto vou fazer uma corrente de espaço laço fio na agulha pego dentro do anel mágico e faço ponto alto já fiz então três pontos altos vou completar aqui um total de 12 pontos altos todos eles com uma corrente de espaço e fazendo dentro do ano mágico aqui então o ponto alto já tem quatro uma corrente 5 uma corrente de espaço faço sexto ponto alto uma corrente de espaço 7 8 9 10 11 12 pontos altos todos com uma corrente de espaço e após o décimo segundo ponto alto vou fazer uma corrente de espaço agora vou puxar a ponta de fio inicial aqui do anel mágico para fechar esse círculo olha não preciso nem apertar ele agora completamente vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente das três que eu fiz aqui no início da volta assim fica sobrando uma corrente de espaço tá então se você fez aí com quatro correntes finaliza com ponto baixíssimo na terceira corrente eu finalizei então na segunda corrente porque oficialmente duas para da altura do primeiro ponto alto agora já posso até apertar mais aqui o início olha mas essa ponta de fio só faço acabamento no final para começar a próxima volta eu vou fazer duas correntes para da altura do primeiro ponto alto agora no espaço de uma corrente eu vou fazer dois pontos altos um ainda no mesmo espaço de uma corrente faço dois pontos altos ele ficou assim dois pontos altos nesse espaço de uma corrente laço o fio na agulha vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto alto somente um laço o fio na agulha vou para o próximo espaço de uma corrente que eu tenho entre um ponto alto e outro e faço dois pontos altos um dois um ponto alto somente em cima de cada ponto alto e dois pontos altos em todos os espaços de uma corrente que eu tenho entre um ponto alto e outro vou seguir fazendo assim por toda a volta na hora de finalizar essa volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também eu já estou completando a volta fazendo sempre do mesmo jeito olha nos espaços de uma corrente eu estou fazendo dois pontos altos mas em cima de cada ponto alto eu fiz somente um ponto alto aqui no final existe duas maneiras aqui de fazer essa finalização a mais tradicional é finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto então após esse ponto alto aqui que foi feito veja que eu vou fazer aqui os dois pontos no espaço de uma corrente e aí basta finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam esse primeiro ponto alto nessa forma mais tradicional se você quiser pode fazer que dá certo também mas se você quiser esse início e final ainda mais discreto após aqui o segundo ponto alto nesse espaço de duas correntes não finaliza então nas duas correntes a gente esquece essas duas correntes vamos finalizar em cima desse próximo ponto alto mas para não ficar faltando nenhum ponto então eu preciso fazer um ponto alto no mesmo lugar aqui que eu fiz as duas correntes ou seja na direção desse ponto alto aqui tá então eu esqueço que tem duas correntes aqui no início formando ponto alto veja que eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar ele fica em cima olha imprensando essas duas correntes e aí deixa essa laçada bem ajustada vou em cima do ponto alto que foi feito após as duas correntes e finaliza com ponto baixíssimo essa maneira que de finalizar a volta fica ainda mais discreto olha porque ele some com essas duas correntes do início da volta finalizei aqui então a segunda volta volta para começar a próxima volta eu vou fazer duas correntes para da altura do primeiro ponto alto laço o fio na agulha vou pro próximo ponto de base e faço um ponto alto aqui olha veja que eu fiz as duas correntes né no final você pode tanto finalizar na segunda corrente quanto fazer um ponto alto no mesmo lugar que saíram aqui as duas correntes e finalizar em cima desse ponto alto tá então fica aí a seu critério após esse ponto alto vou fazer duas correntes de espaço uma duas laço o fio na agulha vou pular somente um ponto vou no próximo e começa a fazer ponto alto vou fazer sequência com dois pontos altos um em cada ponto de base 1 2 veja que eu pulei somente um ponto fiz ponto alto em cima de ponto alto novamente duas correntes de espaço laço fio na agulha pulo somente um ponto vou no próximo faço ponto alto e faço mais um ponto alto no próximo ponto para completar que um bloco com dois pontos altos eu vou seguir repetindo assim por toda a volta sempre com duas correntes de espaço porém pulando somente um ponto de base e fazendo sequência com dois pontos altos vou fazer a volta completa na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também já estou completando a volta fazendo sempre do mesmo jeito são dois pontos altos duas correntes de espaço e pulando somente um ponto de base aqui olha no final vou fazer duas correntes se você quiser finalizar do jeito tradicional é só fazer ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto e aí já tem a terceira volta pronta mas se você quiser fazer a finalização ainda mais discreta que após a segunda corrente é só fazer ponto alto aqui no mesmo lugar que saíram as duas correntes deixa essa laçada bem ajustada na agulha e finaliza no ponto alto que foi feito após as duas correntes olha desse jeito ele fica imprensando as duas correntes também tá então nas próximas voltas eu vou fazer sempre desse jeito aqui finalizando com o ponto alto no mesmo lugar mas caso você queira pode finalizar nas correntes que formam ponto alto que dá certo também finalizei aqui olha a terceira volta vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto laço o fio na agulha volta aqui no mesmo lugar ou seja no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto ou seja tem aqui dois pontos altos feitos em cima do segundo ponto dos dois que eu tenho na volta anterior o primeiro ponto aqui ficou sozinho não tem nada em cima dele ainda só quando completar a volta laço o fio na agulha vou para o espaço de duas correntes e faço dois pontos altos 12 pontos altos em cima do primeiro ponto desses dois que eu tenho logo à frente eu vou fazer um ponto alto em cima do segundo ponto eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar olha um volta no mesmo lugar e faço dois pontos altos no espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos 12 em cima dos pontos altos eu faço somente um ponto alto em cima do primeiro quando chega no segundo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar um volta em cima do mesmo ponto e faço mais um ponto alto ou seja o aumento de ponto fica sempre na direção do segundo ponto dos dois que estão juntos na volta anterior vou repetir aqui mais uma vez no espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos 12 chegando nos pontos altos eu faço somente um ponto alto em cima do primeiro ponto e na direção do segundo ponto eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar um volta no mesmo lugar e faço mais um ponto alto vou seguir repetindo assim por toda a volta na hora de finalizar essa e começar a próxima e começar a próxima eu mostro para você como fazer também já estou completando a volta fazendo sempre do mesmo jeito aumento de pontos fica sempre na direção do segundo ponto alto dos dois que foram feitos na volta anterior veja que eu tenho dois pontos altos na direção do segundo ponto 22 aqui olha eu comecei fazendo a volta é com dois pontos altos na direção do segundo ponto então eu vou fazer ponto alto aqui na direção do primeiro ponto alto se você quiser pode finalizar na segunda corrente das duas que formam esse primeiro ponto ou pode fazer um ponto alto aqui imprensando essas duas correntes como eu expliquei na volta anterior e finalizar em cima do primeiro ponto que foi feito aqui após as duas correntes então tenho aqui olha um total de quatro voltas completas vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto laço fio na agulha agora vou para o próximo ponto e faço ponto alto eu vou repetir olha essa volta aqui toda com esses espaços de duas correntes tá então veja que eu fiz um ponto alto na direção de um ponto o próximo ponto na direção do próximo ponto duas correntes de espaço laço fio na agulha vou pular somente um ponto alto vou no próximo e começo a fazer a sequência com dois pontos altos 12 um ponto em cima de cada ponto de base novamente duas correntes de espaço laço fio na agulha pulo somente um ponto e faço sequência com dois pontos altos desta vez não faço dois pontos altos no mesmo ponto de base em nenhum desses blocos tá sempre do mesmo jeito sempre com duas correntes pulando somente um ponto faço sequência com dois pontos altos vou fazer assim até completar a volta no final é o mostro para você como finalizar e como começar a próxima volta também já estou completando a volta de número 5 fazendo sempre do mesmo jeito olha vou fazer aqui o último bloco com dois pontos altos fica sobrando somente um ponto de base antes do próximo bloco então vou fazer duas correntes se quiser finalizar do jeito tradicional só finalizar na segunda corrente eu vou fazer ponto alto no mesmo lugar das duas correntes aqui para imprensar essas duas correntes e depois finalizar com ponto baixíssimo na direção do ponto alto que eu fiz após as correntes olha tenho aqui a volta de número 5 completa não se preocupe porque esses blocos não ficam na mesma direção dos que nós temos na volta de número 3 tá fica sempre desencontrado porque nós temos os aumentos então eu finalizei aqui a volta de número 5 para começar a próxima volta eu vou fazer duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto e vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto ou seja eu tenho dois pontos altos no mesmo ponto de base é uma repetição dessa volta toda de ponto alto tá no espaço de duas correntes eu vou fazer dois pontos altos 1 2 nos blocos de dois pontos altos eu vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto quando chega na direção do segundo ponto alto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar 1 e volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto no espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos 1 2 quando chega no espaço de dois pontos altos eu faço eu faço um ponto alto em cima do primeiro ponto na direção do segundo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar essa volta aqui fica exatamente igual a outra volta com ponto alto a volta de número 4 olha toda em ponto alto e o aumento fica sempre na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos aqui na volta de número 5 tá eu vou fazer a volta completa na hora de finalizar essa volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também já estou finalizando a volta de número 6 fazendo sempre do mesmo jeito dois pontos altos nos espaços de duas correntes só não se esqueça que eu comecei a volta na direção do segundo ponto então independente da forma que vai finalizar precisa fazer ponto alto na direção desse primeiro ponto dos dois que formam o primeiro ponto alto que está na volta anterior e agora sim você decide ou finaliza do jeito tradicional na segunda corrente ou faça mais um ponto alto aqui no mesmo lugar que saíram as duas correntes e finaliza com ponto baixíssimo no ponto alto que foi feito após essas duas correntes finalizei aqui então a volta de número 6 vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto veja que ele fica na direção do segundo ponto dos dois que são feito no mesmo ponto de base agora vou para o próximo ponto e faço um ponto alto vou fazer duas correntes de espaço desta vez eu vou pular dois pontos de base e aí sim vou fazer sequência com dois pontos altos observa aí a mudança não estou pulando somente um ponto alto olha eu pulei dois pontos vou fazer novamente duas correntes laço o fio na agulha vou pular um dois vou no próximo e aí começa a fazer sequência com dois pontos altos sendo um ponto em cada ponto de base duas correntes de espaço pulo dois pontos de base vou no terceiro e começa a fazer então a sequência com dois pontos altos vou seguir fazendo assim por toda a volta na hora de finalizar essa volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também já estou completando a volta fazendo sempre do mesmo jeito desta vez duas correntes pulando dois pontos de base faço sequência com dois pontos altos se você fez tudo certinho aqui no final também ficam sobrando somente dois pontos dá certo não precisa fazer nenhuma adaptação tá olha todos os espaços com duas correntes pulando somente dois pontos de base todos os blocos com dois pontos altos aqui no final então ou finaliza com um ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto ou faça ponto alto aqui no mesmo lugar que saíram as duas correntes em seguida finaliza com um ponto baixíssimo na direção do ponto alto que fica após essas duas correntes finalizei aqui então a volta de número 7 para começar a próxima volta eu vou fazer duas correntes para da altura do primeiro ponto alto laço fio na agulha volto no mesmo lugar que a direção do segundo ponto dos dois que estão junto e faço ponto alto alto e aqui essa volta toda em ponto alto não muda exatamente igual a que nós fizemos aqui olha a quarta volta a sexta volta também olha então no espaço de duas correntes eu vou fazer somente dois pontos altos um 2 em cima do primeiro ponto alto dos dois em cima do primeiro ponto alto dos dois que foram feitos formando esse bloco eu faço um ponto alto na direção do segundo ponto alto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar um volta no mesmo lugar e faço novamente ponto alto no espaço no espaço de duas correntes faço somente dois pontos altos não faço aumento nesses espaços de duas correntes olha dois pontos altos chegando no bloco com dois pontos altos eu faço um ponto alto em cima do primeiro ponto e dois pontos altos em cima do segundo ponto um volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos eu vou seguir repetindo assim por toda a volta mas para a próxima volta dar certo em um desses pontos de base eu não vou fazer aumento então eu vou fazer aqui olha até quase chegar no final da volta e quando tiver chegando aqui no final da volta veja que eu não vou fazer dois pontos altos em um desses grupos então vou fazer somente um ponto alto e vou seguir para o próximo espaço de duas correntes faço dois pontos altos agora eu retomo novamente o aumento de pontos normalmente chega no segundo ponto desse bloco com dois pontos altos eu faço dois pontos altos no mesmo lugar eu fiz aqui a volta completa já estou quase finalizando a volta e somente nesse bloco aqui é que eu não fiz aumento em todos os outros eu fiz dois pontos altos no mesmo lugar então vou completar aqui a volta fazendo dois pontos altos nesse espaço de duas correntes e aqui eu comecei a volta fazendo dois pontos na direção do segundo ponto de base então eu vou fazer aqui um ponto alto em cima do primeiro ponto se você quiser finalizar aqui do jeito tradicional é só finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente mas eu vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar para imprensar essas duas correntes que formam o primeiro ponto e vou finalizar então no ponto alto que fica após as duas correntes finalizei aqui a volta de número 8 como eu não fiz aumento em um desses blocos eu tenho aqui um total de 124 pontos altos então na volta de número 8 para começar a próxima volta eu vou fazer duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto ou para não utilizar como é o meu caso vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto eu tenho um conjunto com dois pontos altos então quando for finalizar a volta eu posso tanto finalizar na direção dessa segunda corrente ou cobrir essas duas correntes com mais um ponto alto vou fazer duas correntes de espaço vou pular dois pontos de base e vou fazer sequência com dois pontos altos quero só avisar que nesta volta aqui fazendo desse jeito ele vai repuxar um pouquinho mas não se preocupe porque na próxima volta nós temos aumentos de ponto novamente e aí ele volta ao normal tá porque fazendo assim olha duas correntes pulando dois pontos e fazendo dois pontos altos é como se não fizéssemos nenhum aumento então nessa volta então claro ele vai repuxar um pouquinho vai começar a fechar mas como eu disse não se preocupe tá sempre duas correntes pula dois pontos de base e faça dois pontos altos eu vou seguir fazendo assim por toda a volta na hora de finalizar essa volta e começar a próxima volta eu mostro para você como fazer também já estou completando a volta fazendo os blocos com dois pontos altos sempre pulando somente dois pontos de base aqui olha no final também ficam sobrando somente dois pontos e para finalizar do jeito tradicional só finalizar na segunda corrente que assim esse bloco também fica com dois pontos altos ou fazer um ponto alto na direção dessas duas correntes e finalizar em cima do próximo ponto alto nesse que foi feito logo após as duas correntes e aí eu tenho aqui uma volta completa como eu disse ele repuxa um pouquinho mas nada preocupante tá na próxima volta nós vamos retomar novamente os aumentos de pontos e aí ele já fica certinho se eu colocar aqui numa superfície plana olha ele já fica certinho tá então nada preocupante ele repuxa um pouquinho porque não tem os aumentos de pontos na próxima volta de ponto alto os aumentos de pontos são um pouquinho diferente do que nós fizemos nas voltas anteriores tá mas a forma de começar também do mesmo jeito duas correntes para da altura do primeiro ponto alto laço o fio na agulha vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto eu tenho aqui dois pontos altos na direção desse segundo ponto dos dois que estão juntos aqui nesse próximo bloco eu não vou fazer aumento vou pular esse próximo bloco só vou fazer aumento no próximo tá veja só no espaço de duas correntes eu vou fazer dois pontos altos um dois como eu fiz dois como eu fiz dois como eu fiz dois pontos nesse bloco aqui então nesse próximo bloco vou fazer só ponto alto em cima de ponto alto ponto alto em cima de ponto alto sigo para o próximo espaço de duas correntes e faço dois pontos altos um dois agora no próximo bloco eu vou fazer aumento de ponto na direção do segundo ponto olha no primeiro faço somente um ponto alto na direção do segundo ponto eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar laço o fio na agulha volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos como eu fiz dois pontos altos nesse bloco nesse próximo eu não faço no próximo eu faço aumento com dois pontos altos no mesmo lugar veja só dois pontos altos no espaço de duas correntes nesse próximo bloco eu não faço aumento continuou só com um ponto alto em cima de ponto alto e no próximo espaço de duas correntes também somente dois pontos altos agora no próximo bloco eu vou fazer o aumento novamente no primeiro faço somente um ponto alto e no segundo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar olha volta no mesmo lugar e faço dois pontos altos eu vou seguir repetindo assim por toda a volta veja aqui eu estou intercalando olha fiz aumento no próximo não no próximo bloco faço aumento no próximo não no próximo faço aumento no próximo bloco eu passo direto com ponto alto tá sempre pulando fazendo aumento é pulando sempre um bloco no bloco seguinte você faça o aumento de dois pontos então no mesmo ponto de base eu vou seguir repetindo aqui por toda a volta no final dessa volta teremos um total de 140 pontos altos se você fizer certo então teremos um total de 140 pontos altos como eu fiz aumento de ponto nesse bloco não faço nesse eu vou seguir para o próximo vou seguir repetindo por toda a volta na hora de finalizar a volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também já estou quase completando a volta fazendo sempre do mesmo jeito olha em um dos blocos eu faço aumento de pontos altos né veja que nesse bloco tem aqui dois pontos altos no mesmo lugar no bloco seguinte fiz somente ponto alto em cima de ponto alto vai coincidir aqui olha no último bloco tem o aumento de pontos eu comecei a volta também fazendo dois pontos altos na direção do segundo ponto dos dois que eu tenho na volta anterior mas não tem problema tá se você fizer tudo certinho aqui no final fica com um total de 140 pontos altos aqui na volta de número 10 para finalizar a volta também do mesmo jeito como eu comecei na direção do segundo ponto então vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto alto desses dois que formam o bloco tanto posso finalizar aqui na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto quanto posso fazer o ponto alto imprensando essas duas correntes não utilizar elas e aí finalizar em cima do próximo ponto alto olha completei aqui então um total de 10 voltas tá para começar a próxima volta eu vou fazer uma corrente só para dar espaço para o próximo ponto baixo não vou finalizar a volta nessa corrente então vou para o próximo ponto e faço ponto baixa nesse ponto baixo aqui que eu vou finalizar a volta vou seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos por toda a volta um ponto baixo em cima de cada ponto alto e aí na hora de finalizar essa volta aqui então e começar a próxima eu mostro para você como fazer também já estou completando a volta fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos olha o ponto que eu tenho logo à frente ao mesmo ponto que eu finalizei a volta anterior fiz uma corrente fui para o ponto seguinte fiz um ponto baixo né então aqui olha no mesmo ponto que eu finalizei a volta anterior vou fazer ponto baixo também esse ponto vai ficar escondendo essa corrente que eu fiz para dar a distância do primeiro ponto e agora eu vou no primeiro ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo pegando desse jeito olha os dois fios finalizo com um ponto baixíssimo como não tem aumento de pontos eu fiz somente ponto baixo em cima de todos os pontos altos nessa volta temos um total de 140 pontos baixos também ou seja a mesma quantidade de pontos altos que nós temos na volta anterior para começar a próxima volta eu vou fazer uma corrente de espaço também não vou finalizar nessa corrente aqui tá então vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base e depois vou fazer mais dois pontos baixos olha só ou seja após a corrente de espaço fiz mais dois pontos baixos isso aqui para quando completar a volta já ficar na posição certinha para começar a próxima volta tá agora vou fazer um total de sete correntes uma duas três quatro cinco seis sete vou pular cinco pontos de base um dois três quatro cinco vou no próximo e começa a fazer ponto baixo vou fazer uma sequência com cinco pontos baixos um dois três quatro cinco pontos baixos sendo um ponto em cada ponto de base aqui também pulei cinco pontos de base novamente alça com sete correntes então uma duas três quatro cinco seis sete correntes vou pular cinco pontos um dois três quatro cinco e vou fazer sequência com cinco pontos baixos um dois três quatro cinco eu vou seguir repetindo assim por toda a volta só essa primeira sequência aqui que foi feita com a quantidade diferente para facilitar que na hora de finalizar essa volta e começar a próxima tá todas as próximas sequência de ponto baixo com cinco pontos baixos todas as alças com sete correntes e pulando cinco pontos de base vou fazer a volta completa na hora de finalizar essa volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também já estou completando a volta fazendo aqui a última alça sempre alça com sete correntes pulando cinco pontos e fazendo cinco pontos baixos também pulando cinco pontos de base vou fazer aqui a última alça 3 4 5 6 7 correntes vou pular cinco pontos de base um dois três quatro cinco vou fazer ponto baixo baixo só que eu comecei fazendo essa volta olha com uma corrente de espaço e depois fiz três pontos baixos ou seja após esse ponto aqui no próximo ponto eu tenho aqui uma corrente de espaço mas eu não vou finalizar com um ponto baixíssimo nessa corrente caso queira pode sim finalizar com um ponto baixíssimo assim na corrente que dá certo também e aí começa na próxima corrente tá mas aqui olha após prender com um ponto baixo essa alça essa última alça eu vou fazer ponto baixo na direção desse mesmo ponto que eu fiz a corrente assim esse ponto baixo fica cobrindo a corrente e agora logo à frente eu tenho os três pontos baixos que eu fiz para começar a volta só finalizar com um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto baixo olha fica fica bem centralizado então na direção do ponto do meio dessa sequência com cinco pontos que eu tenho nesse intervalo para começar a próxima volta eu vou fazer uma corrente só para dar altura aqui para começar o próximo ponto vou voltar aqui no mesmo lugar introduzir a agulha no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto baixo ficou assim olha um ponto baixo então também na direção do ponto do meio agora sem fazer corrente de espaço vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar aqui nessa alça com sete correntes nessa alça eu vou fazer aqui um total de 13 pontos altos um ao lado do outro olha sempre ajustando para que fique certinho um ponto ao lado do outro já tenho 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 11 12 13 pontos altos então na alça de 7 correntes sem fazer corrente de espaço vou pular dois pontos baixos vou no próximo ponto que é o ponto do meio né temos aqui um total de cinco pontos nesse intervalo então vou no ponto do meio e prendo com um ponto baixo agora começa a repetir olha depois do ponto baixo sem fazer corrente de espaço eu só laço o fio na agulha e já vou para a próxima alça e vou trabalhar aqui novamente 13 pontos altos ou seja um total de 13 pontos altos em cada uma das alças e sem corrente de espaço prendendo com um ponto baixo sempre no ponto do meio dos cinco pontos baixos que nós fizemos entre uma alça e outro nessa alça aqui olha já tenho aqui um total de quatro pontos altos vou completar aqui 13 também 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 pontos altos nessa alça também vou pular dois pontos prender com um ponto baixo no ponto do meio e assim eu vou seguir repetindo por toda a volta que é importante você colocar numa superfície plana se ficar repuxando você pode aumentar a quantidade de pontos não depende muito do ponto de cada pessoa então se o seu ponto for mais apertado pode ser que essa quantidade não seja suficiente e se ficar repuxando aumenta sempre mais 2 a quantidade de pontos altos que nós temos nesse intervalo precisa ser número ímpar para dar certinho a próxima volta então por exemplo não pode fazer com 14 pontos se ficar repuxando pode fazer com 15 pontos se ficar formando ondulação pode fazer só com 11 ou pode fazer com 17 sempre número ímpar que assim na volta seguinte dá certo mas faça o teste para ver se ele já fica assim certinho colocando em uma superfície plana se ele não fica repuxando eu vou seguir repetindo assim por toda a volta na hora de finalizar essa volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também já estou completando a volta fazendo sempre 13 pontos altos em cada uma das alças aqui olha após completar aqui esse último leque vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta só introduzir a agulha de cima para baixo deixando dois fios do ponto baixo e aí busca o fio do novelo e finaliza com ponto baixíssimo tenho aqui uma volta completa para começar a próxima volta eu preciso seguir com ponto baixo até chegar no ponto alto do meio como eu tenho aqui um total de 13 pontos em cada uma das alças o ponto do meio é o sétimo ponto assim ficam seis para cada lado então independente aí da quantidade se você fez sempre número ímpar é só contar deixar metade para um lado metade para o outro no ponto do meio nós vamos fazer um ponto picô aqui olha após finalizar com ponto baixíssimo vou só alongar um pouquinho vou começar a fazer ponto baixo então nesses 13 pontos altos que eu tenho nessa próxima alça começando aqui no primeiro olha um vou seguir até o sétimo ponto 2 3 4 5 6 7 porque 7 o sétimo ponto é o ponto do meio fiz ponto baixo aqui no sétimo ponto então agora vou fazer três correntes de espaço volto nesse ponto baixo que eu fiz em cima do sétimo ponto e vou fazer ponto baixo para formar o ponto picô após completar o ponto picô eu faço ponto baixo novamente em cima do sétimo ponto alto faço o ponto baixo novamente e agora vou continuar com o ponto baixo nos outros seis pontos altos 1 2 3 4 5 6 viu que o ponto picô vai ficar bem centralizado sem fazer corrente de espaço vou para o próximo leque aqui para essa próxima sequência com 13 pontos altos começo no primeiro vou seguir com ponto baixo até o ponto do meio que é o sétimo ponto 1 2 3 4 5 6 no próximo ponto olha no sétimo ponto eu vou fazer o ponto baixo e aí faço três correntes volto no ponto baixo faço ponto picô e faço novamente ponto baixo olha assim o completo um total de sete pontos baixos para chegar no final porque eu estou fazendo fazendo uma agora após o ponto picô e vou fazer mais seis pontos baixos em cima dos próximos pontos altos e assim fica sempre bem centralizado vou fazer esse aqui olha vou fazer o outro com mais calma para memorizar e sem fazer corrente de espaço eu vou para essa próxima alça que nós temos também 13 pontos altos e eu vou seguir com ponto baixo até o ponto do meio ou seja até o sétimo ponto novamente 1 2 3 4 5 6 o próximo ponto do meio 7 fiz então ponto baixo em cima do ponto do meio vou fazer três correntes 2 3 volto aqui no ponto baixo que está em cima do ponto do meio e prendo com ponto baixo nele para formar o ponto picô então começo novamente novamente no ponto do meio fazendo o ponto baixo e depois eu sigo nos outros seis que sobraram 1 2 3 4 5 6 pontos baixos após o ponto baixo que eu fiz aqui no ponto do meio né então vai ficar sempre bem centralizado e eu vou seguir repetindo assim por toda a volta olha como todas as alças tem um total de 13 pontos altos é só fazer ponto baixo até o ponto do meio até o ponto o sétimo ponto de base e aí fazer o ponto picô e depois seguir com um ponto baixo novamente eu vou seguir repetindo assim por toda a volta na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também já estou chegando no final da volta fazendo sempre do mesmo jeito olha que após o último ponto baixo se você não tem agulha de tapeceiro é só finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que já fica nesse próximo leque aqui como eu comecei sem fazer corrente de espaço né já comecei fazendo ponto baixo em cima do primeiro ponto alto dos 13 que nós temos no leque seguinte então só finalizar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto e aí depois alonga bem esse fio passa ele para parte de trás amarra bem e corta as sobras mas se você tem agulha de tapeceiro facilita ainda mais porque fica mais discreto aqui esse acabamento após o último ponto baixo aqui em cima do último ponto alto deixou refazer esse ponto baixo aqui é só alongar bem esse fio e aí sim cortar ele e aí finalizar com agulha de tapeceiro ou agulha de costura que vai ficar ainda mais discreto aqui a finalização vou colocar esse fio na agulha eu estou utilizando aqui olha uma agulha número 14 mas pode ser agulha de costura também o importante é que caiba esse fio aqui no fundo da agulha pode fazer tranquilo e o acabamento que dá certo nesse caso eu vou pular o primeiro ponto baixo vamos segundo ponto baixo pegando de trás para frente desse jeito pegando os dois fios na parte de cima e aí vou passar todo o fio de trás da parte de trás do avesso para o da frente do trabalho agora vou em cima do último ponto baixo pegando os fios desse jeito os dois fios e vou passar em cima do primeiro ponto baixo aqui olha do que eu faria finalização com agulha de crochê veja que eu vou fazer agora esse ponto então em cima do próximo ponto olha e aí ele finaliza formando essa laçada aqui em cima do primeiro ponto baixo e aí a finalização fica bem discreta fica bem parecida com todos os outros espaços que nós temos aqui no trabalho com o fio já na parte de trás eu vou só esconder aqui um pouco costurar ele um pouco mais nesse acúmulo de fio não precisa nem se preocupar é que ele não aparece lá na frente nós estamos trabalhando com o fio sempre da mesma cor então é bem fácil esconder aqui na parte de trás só costurando ele aqui nesses acúmulos de fio veja que eu vou passar todo o fio olha não puxa muito para não ficar repuxando aqui a finalização aqui é só dividir esse fio em dois independente da espessura de fio dá para dividir ele em dois né que eu estou trabalhando com o fio 6 então vou deixar três fios para cada lado formando duas pernas de fio vou amarrar bem aqui olha e depois cortar a sobra pode dar dois ou três nó que não fica volumoso porque dividimos esse fio em dois depois de amarrar bem vou cortar a sobra mas eu não fiz a finalização também da ponta de fio que eu comecei aqui veja que a ponta de fio inicial ainda está aqui mas a finalização também é feita do mesmo jeito vou só cortar ele aqui porque está um pouco desgastada a pontinha do fio vou colocar na agulha e antes de dividir em dois eu vou costurar um pouco mais aqui no miolo da peça também assim escondendo só na parte de trás no avesso aqui para não aparecer lá na frente vou dar mais uma volta aqui aproveitar para ajustar para que o início aqui do trabalho fique bem fechado costurar ele aqui mais um pouquinho agora vou fazer o mesmo procedimento vou dividir ele aqui em dois e aí vou amarrar bem tenho aqui então a peça pronta eu espero que você tenha feito seu gostado do resultado se você fizer compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal blog do crochê que eu vou ficar bem feliz um forte abraço e até o próximo passo a passo tchau tchau